Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Porque o jogo em si, ele não tem nada muito demais de gráfico, né? Ó, vocês estão vendo ali, ó, 39 e 40 FPS, né? Vou mostrar aqui pra vocês o que eu recomendo fazer. Obviamente, isso aqui é o que eu prefiro. Faço a mesma coisa no modo campanha, quando eu tive quedas. Eu fiz exatamente isso, eu vim aqui em escala, ataquei em 90. Você mal vai perceber a diferença. E, ó, de 36, que é o que tava ali, eu acho que vai pra o quê? Vai pra 44. Você ganhou quase 10 FPS fazendo isso. Obviamente, você vai perceber a diferença nisso aqui, ó. Cadê, ó? Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ficar aqui do ladinho, ó. Vocês tem que estar numa resolução meio alta aí, obviamente, pra vocês perceberem, né? Eu vou diminuir pra 70 aquilo ali. Vocês vão ver que vai ficar bem zoado. É óbvio que vai ficar zoado. É só pra vocês terem uma noção mesmo, tá? Tá em 70. Não é pra tá em 70, não. Porque eu dei cancelar. Ele ficou marcado, mas não tá em 70, não. Quer ver? Aí, tá em 90 mesmo, falei. E percebi que não teve melhora também de desempenho. Acho que agora marcou, hein? Ó. Você vai ver que tá meio noviado. Ele tá com... A visão tá meio noviada, mas, ó. Estamos a 60, 65. Ué. Se for assim, eu consigo fazer o jogo rodar, entendeu? Mas você pode perceber que tá meio... Meio nublada a vista, assim. Como se tivesse um blur. Eu não recomendo fazer isso. Somente se, obviamente, se tiver com PC aí um pouco zoado. Deixa eu pôr em 90. Deixa eu deixar no padrão em 1 mesmo, pra vocês verem. Que 90 é o que eu prefiro jogar, né? Não a qualidade que o jogo é realmente. Porque o correto é você jogar com a escala em 1, né? Tá. Quase 40 FPS com umas quedas repentinas. Deixa eu descer aqui. Hum... Modo foco. Foco shield. Eu não entendi ainda. Pera. Ah, é tipo uma esquiva, é isso? Puta que pariu, mano. Ainda não entendi. Deixa eu ir pro controle. LS mais RT, é isso? Ele bugou. Ele bugou. Ele ficou com a tela de outra cor, mano. O jogo bugou. Deixa eu dar um reload. É... Não sei se vocês entenderam. Ali apareceu a opção, porque ficou mais cinza o fundo pra me mostrar a instrução. Quando eu alternei do teclado, pro mouse a instrução sumiu. E ficou com o fundo da mesma cor, como se estivesse mostrando a instrução ainda pra mim. Tá, eu corro e aperto RT pra iniciar a corrida. Caralho, mano. Caralho, mano. Eu não entendi ainda. Filha da puta. Filha da puta. Se eu fiz certo, eu não faço mais nada ideia, tá? Só fui, continuei. Eu acho que era pra continuar fazendo exatamente como eu faço, só que segurar o RT. Não entendi muito bem o motivo. Eita, caralho, quase que achei que não ia pegar, hein. Eu não lembro, qual que é a graça? Eita, caralho. Oh, completou pro caralho, hein. Passa, vadia. Aí, obrigado. Deixa eu alternar de novo pro teclado e mouse. Que eu prefiro. Ah, tá. Pera aí, entendi o que foi. Era com o botão esquerdo, né. E apertar o pular. Manjei, manjei, manjei. Demorei pra entender, mas manjei. E o pior é que eu zerei um, hein. Então, que vergonha, hein. Deixa eu ver se eu entendi. A porta não carregou ainda, é isso? Ah, não, tá certo. Era só pra chegar ali mesmo. É assim mesmo o bagulho. Deixa eu pular. E aí, não deixou pular, eu acho. Então, Noah. Qual é o beat? Eu ouvi que algum jogador saiu da... Por favor, Faith, tem um pacote esperando por você. Eu acho que você vai gostar do que está dentro. Minhas roupas. Certo, agora que eu mostrei com um pouco dele estando assim, obviamente que tem que mostrar o padrão, né, porque senão não é justo. Eu vou deixar na escala de 90 e quero que vocês vejam se vocês veem visualmente uma aparência muito grande. Upgrade, eu não vou fazer o upgrade, a menos que ele peça, né. Se ele fazer... Deixa eu pôr qualquer coisa aqui, que depois eu tenho que refazer isso aqui mesmo. Porque eu não tô nem prestando atenção em nada. Não, 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 não. Em movimento? O nome do movimento? Certo, agora é só ir pra lá. Eita, cara. Vai por aqui que sai. Ele é uma das poucas coisas que não mudou de tudo. O que você quer? Então, meu melhor amigo está fora da prisão e ela nem vem para visitar? Ei, não sabe isso. Como vai? Bem melhor, agora que você está fora. E só aconteceu que eu também poderia usar sua ajuda. Ah, estou no meu caminho para ir agora. Sim, eu ouvi. Eu disse que aquele descer pode esperar, mas é sua chance. Veja a sua mapa para onde encontrar-me. Olha, eu acho que era para você ter estourado essa porta, hein. Só acho. O que você quer ver com você ter uma situação com a Dovin? Eu acho que podemos colocar tudo isso atrás dela. Tá. Ô carai, tá bom. Tive que pensar pra onde tinha aqui. Tá, aqui tem que aceitar a missãozinha. Tentei gravar com o Fraps antes de utilizar o Camtasia Records e tava tendo queda. Fazia tempo que eu não vi algum jogo dando queda aqui. Tentei gravar com o Dash, então eu não posso imaginar qual. Ah, cara, no dia em que eu ganhei tantas vezes que eu consegui fazer com o Blind Forward. Tentei gravar. Tentei gravar. Mais uma coisa, Faden. A rota marcada não é sempre o melhor. Você só precisa chegar no objetivo em tão curto de tempo possível. O jeito que você vai pegar não importa. Ah, cara, por quê? Ah, cara. Beleza. Ficou, Ficou, Ficou! Tá, eu vou refazer. Agora que eu peguei mais ou menos assim o caminhozinho, eu vou refazer. Restart. Eu já fiz... Eu vou cancelar se eu fizer cagada na hora da descida ali, que eu sempre aperto o botão errado, eu aperto o shift. E não é. Nossa senhora! Não, não, pera, 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 pera. Pera aí que deu zebra ali. Eu esqueci de pular, só isso. Ô louco, mano, apertei errado de novo, mano, pera. Eu tô falando, eu aperto o shift, eu confundo o botão. Porque eu costumo jogar no controle. Ah não, é mentira, velho, é fake, é fake. Eu não consigo fazer simplesmente a sequência de pular e apertar o rolamento, velho. Não, que humilhante. Tá, não foi como eu quis. Mas foda-se, vamos tentar de novo. A porta já tá aberta, eu vou fingir que é normal isso. Três estrelas, três estrelas. Por meio segundo, três estrelas perdidas. Danada. Bem, pessoal. Eu acho que isso é o que eu queria mostrar pra vocês. Deu pra vocês terem uma noção do desempenho do jogo. É claro, o desempenho não tá, na minha opinião. Ele poderia estar melhor. Mas talvez venha em algum update futuro aí. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam. Deixem sugestão nos comentários. E aí, falei certo, cara. Tô dois meses falando pra deixar na descrição. Não sei como, né, mas ok. Mas é isso aí. Falou e fui. Não se desculpe. Aí ela está, na cor. Mesmo em minhas roupas. Obrigada por olhar por eles. Como você foi? Bem, você sabe. Vivendo, sobreviver... E aí, você sabe.